Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfil nosso de cada dia e vamos para a nossa terapia, a minha terapia maravilhosa de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia, gente, e parabéns aí, né, dia do trabalhador, dia da trabalhadora. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos aí enquadrados nesse quesito, donas de casa, qualquer pessoa, né, gente, não estamos falando aqui de trabalho remunerado, estamos falando do trabalho realmente, aquele que algumas as pessoas gostam, outras as pessoas fazem de uma maneira obrigatória para o sustento aí da família. Parabéns a todos, a todos e todas que exercem aí, gostando ou não, as suas funções e que cada um possa fazer aí um dia aquilo que gosta e que seja remunerado por isso e que principalmente seja respeitado nas suas funções, seja ela quais forem, todas são muito dignas, né, todas são muito dignas, então vamos respeitar todas, né, não nos esqueçamos aí que às vezes nós não respeitamos, exigimos respeito e não respeitamos, por exemplo, o motoboy que vem entregar alguma coisa em casa, ele merece uma gorjetinha por ter sido eficiente, rápido, educado? Merece. O garçom que te atendeu tão bem, a casa às vezes não pede gorjeta ou tem uma gorjeta coletiva, mas ele te atendeu tão bem, com tanta deferência, dê uma gorjetinha a ele, ajuda e assim vai, e assim vai, né, gente? Às vezes a gente pede respeito, mas não dá respeito àqueles outros, então vamos nos colocar no lugar de cobradores, mas vamos também nos colocar no lugar daqueles que um pouquinho aí a gente pode ajudar todos, tá certo, gente? E vamos sempre nos colocar na nossa cabeça, se o trabalhador soubesse o poder que tem, assim como o boi, a cerca já teria sido derrubada há muito tempo. Revolucionária aí, ó! Vamos lá! Já vamos, a filha veio me ajudar hoje, já vou mostrar pra vocês o perfume que eu estou usando, eu fiz os usados da semana e disse que estava testando um perfume pra falar pra vocês, na realidade eu não estava testando, porque eu já conheço, já usei, mas não fiz vídeo dele ainda, pelo que eu vi aí as pessoas pedindo pra falar, é o Tantan da Ohana Kameala, aí que faz às vezes do Tandau de Dipitique, então, gente, eu estou usando, vou dar aqui uma reforçadinha, não precisa, vou dar uma reforçadinha aqui só, e vou falar dele essa semana rapidinho, tá certo? Aí, ó, é um perfume pra gente usar em épocas mais frias, é, não precisa ser friozão não, mas é um perfume que pega, porque ele tem um amadeiradozinho aqui, né? Então, amanhã, eu não vou falar dele amanhã, falo pra vocês, mas ele tem coisas frescas nele também, falo dele pra vocês, é de um estilo diferentão, perfume diferentão pra quem gosta, amanhã tem vídeo dele no canal, tá bom? É, então, filha, já sabe o que você vai fazer? Sim. Vão se inscrevendo, vão ficando membros, é, teremos sorteios, teremos, é, presentes pra vocês, tanto pro geral, sendo inscrito no canal e inscrito público, tanto pra os membros, então, é, ai, gente, que gostoso. Vamos, 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 vamos lá. Vamos lá, filha, quem veio e que vídeo foi? Lançamento Avon, Love You. Ah, eu fiz vídeo, quem não viu ainda, dá uma olhadinha aí, gente, porque é um perfume, assim, bem interessante, viu? É interessante, é, pra, é, foi lançado pro Dia das Mães, não sei se já tá na venda aí, quem não viu, dá uma olhadinha, viu? Vê se se interessa pelo estilo. Ah, sim, o, eu coloquei já o link que vai pra loja dela, né, gente, porque eu divulgo a, tudo que tá ali, eu divulgo, é, a loja da pessoa, tanto os do Shopis, como os da Rosilene M, pra dar uma força pra essa trabalhadora. Isso. Né, essa mãe e pai aí, como as outras pessoas são também. Então, já direciona ali pra loja dela, comprem na lojinha dela, tá bom, gente? Ajudem lá, tá? Um abração, viu, minha querida? É, no vídeo, chega a dona Ohana Kameala, vamos ver quem veio aqui. Viviane Santiago, Claudinha 20 mil, chegadinho Ohana, mandou corações, muita coisa boa. Confesso que tinha esperança que ela te enviasse o Lalina, que é o Delina, e ainda tenho esperança que ela te mande o Madame Cherie, que é o Miss George Cherie. Beijos, mandou lacinho, corações, like do coração e tudo mais. Mas, nessa leva não veio ainda, minha querida, vamos ver na próxima, né? Um abração, viu? Então, na verdade, o primeiro comentário que eu vou ler agora, que eu confundi aqui, é a Caroline Vale, cheguei e o Julinho, uhul, é ouro, minha gente. Então, a Caroline Vale foi ouro. Sim. E o comentário anterior foi prata. Não. Não? Não. Eu já peguei uma leitura, Julinho. Então, vamos lá, vamos por ouro. O ouro, quem foi? A Caroline Vale. Caroline Vale ganhou medalhinha, bandeirinha e mimo. Isso. Muito bem. E agora, quem foi a prata? A Patrícia Moreira. Patrícia Moreira foi prata. Não, ela, na verdade, foi bronze, Julinho. Filha, pelo amor. Não, mas é sério. Veja aí a ordem. É que ele é que tá na ordem daqui, ó. A Caroline Vale, primeira. A Patrícia Moreira, segunda. Então, nem na sua ordem. Mas tá, olha aqui. Então. Mas essa foi bronze. Por quê? Porque o Julinho falou que ela foi bronze. O Julinho falou? Sim. Ah, então antes ele falou foi. É, que coisa assim. A prata, na verdade, foi ele. Ah. Só que não tá na ordem. Ele tá em terceiro. Eu tenho que ver depois como é que veio aqui no meu. Pois é. É. Então, tá em suspensa aí as premiações. Qualquer coisa tem empate. Tá bagunçado, eu acho que isso. Quer dizer, só o... Quebrou o painel lá dentro. Só a prata e bronze que tá bagunçado. O ouro, não. Então tá. Então leia, então. Aí a próxima. Próxima é a Patrícia Moreira. Isso. Oba, estava doida pra saber como ele é. Obrigada. E o Julinho. Uhul. E chegou com o bronze na mão. Também estava doida pra saber dele. Então tá, né? Depois dessa parte de premiação aí, a gente reúne aí os júris. Isso. E vai chegar na pontuação final. Isso. Tá bom? Um abraço. Ai, ai. Paula Machado. Claudinha, faz resenha do Sans. Que é contratipo do Sansara. Por favor, faz. Ainda fez assim, ó. Fala pra gente a diferença entre ele e o Sansara da Tera. Ah, essa. A Tera tem o Sansara, né? É verdade. Eu vou falar dele. Vou falar assim. Pode ter certeza. Tá lá descansando. Todos eles estão descansando. E aí depois eu vou falar assim, tá bom? Fiquem de olho aí no canal, tá? Um abração. Julinho, cheguei também. Na prata e querendo saber tudo desse lindo. Claudinha, eu love você. Ah, nós todos. Love o nosso Julinho. Abração. No vídeo. Ah, Claudinha 552. Vamos ver quem veio. Ateliê Cegó e Baruti. Atisbe a nossa querida. Claudinha, Claudinha. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Atrasada um pouquinho. Ah, não tem problema. Não tem problema. O importante é que você veio, minha querida. Vamos fazer sorteio? Vamos. Vamos agora. Vamos agora. Nesse momento, minha querida. Gente. Sorteio a Ateliê Cegó e Baruti. Ah. Mas está mais do que vamos. É para agora. É para já. Para já. Gente, sorteio a Ateliê Cegó e Baruti. Eu quero participar. Eu quero ter tanta coisa ali dela que eu não conheço. Filha, eu vou fazer um e-mail fake. Vamos. Opa, vamos criar agora o e-mail. Gente. Dizia. Está feito. Vou entrar em contato com você amanhã. Gente, que lindo. Ateliê Cegó e Baruti terá sorteio. Terá sorteio, gente. Vamos sim, minha querida. Muito obrigada. Já vou agradecer. Ai. Que coisa linda, gente. Ganhar uma Ateliê Cegó e Baruti. É chique. Gente. Que coisa chique. Eu quero. Ai, eu quero ter tanta coisa linda naquele site que eu não conheço. Ai, gente. É muito lindo. Está combinado, minha querida. Ai, gente. Vocês viram que linda. Um abração, minha querida. Ai, que linda. Rosilene M. Oba, vou assistir depois tomar banho e assistir de novo com meu decana nas mãos. E o Julinho. Dessa vez, não tenho a mostra para acompanhar. Hashtag chateado. Ah, que pena. E a Rosilene. Uma pena morarmos longe e também o frete ser caro. Senão, enviaria a mostra para você. Eu mandava a lista de quais tem e você escolheria. Beijos. E o Julinho. Uma pena mesmo. Principalmente porque eu ia querer as balas de goma. Ah, aquelas balinhas, né? Oh, muito gostosas, inclusive. Tem um saborzinho especial, né? Muito gostoso. E a Rosilene. Pronto, assisti com o decan e estou muito feliz. Já estou conseguindo distinguir as notas. Consegui perceber o frutado. A parte ozônica. Quem sabe um dia eu já consiga reconhecer as notas, né? Por enquanto, só perfumes de jazmim. Porque, como diz a Claudinha, ele grita na minha pele. Beijão em rumo aos 20 mil. E o Julinho. Estou apurando o meu olfato dessa forma também. E a Rosilene. Muito gostosa a sensação, né? Beijos. E ele. Maravilhosa essa sensação. Principalmente para quem aprecia tanto fragrâncias. Ai, que bom. Vocês estão conseguindo pegar. Ai, que linda. É tão gostoso, né, gente? Que bom. Tá vendo? Eles compram os perfumes. Aí, quando eu faço o vídeo, já vão aí sentindo junto. Pegando as sensações. Por isso que eu gosto de fazer bem detalhadinho também. Ai, que legal. Que bom. Abraço. No vídeo... Fadma. Floral Mulherão. Inspirado no caro... Ai, não sei qual que é esse caro. Aqui, inspirado no caro. Ah, o Lene da Dipitique. Gente, hoje é dia de Dipitique, hein? Perfume Floral Mulherão. Vamos ver quem veio. É do Clauque, gente. Ah, perfumão. Thaís S. Estou enlouquecendo com o meu carrinho no site da Clauque. Entra na fila. Só entra na fila, minha querida. Porque, olha... É de enlouquecer. É de se perder. Olha... Tem que levar calmante. Quero todos. Ela escreveu. Clauque bem que poderia tentar fazer algo parecido com o bai de Dolce & Gabbana, que foi descontinuado, mas era perfeito. Ai, eu não me lembro desse. Pelo menos pelo nome. Assim, não estou me lembrando. Fala com ele. Manda... Manda lá pra ele. Manda pra ele. O que dá pra ele fazer, ele faz. Viu? Um abração, minha querida. E olha... É um suador, né? É um suador, realmente. Um abração. É o Camelo. Ganhei uma amostrinha dele. Você o descreveu com perfeição. Eu amei esse cheirinho de rosas orvalhadas. Eu sinto um frutadinho bem fresco na saída e em momentos da evolução, o que deixou um doce na medida certa. O fundinho dele é puro conforto. Eu achei ele bem primaveril. Esse vai para a minha coleção. Olha que bom que você gostou. Fico muito feliz. Gostou. Que bom, viu? Adorei. Que bom, minha querida. Um abração. No vídeo... A Ana Furtado com Miss George Henry. É o Miss George que eu tenho, né, gente? Então, amo o Ana Furtado, né? Mas não é parecido com o Miss George que eu tenho. Valéria Silva. Amei. Você fala tudo sem bajulação. Ah, é verdade. Não tem bajulação, não. Eu tenho, gente, uma verdade comigo. E quando eu era chefe de alguma coisa, assim, eu já falava pro pessoal, gente, eu não gosto de puxar saco. Porque quem puxa saco, puxa tapete. Eu sempre tinha isso comigo. Então, quando as pessoas vinham me bajular por alguma coisa, eu já não, já, sabe, já perdia ponto comigo. Porque eu sei que aquela pessoa, mais adiante, tá prontinha pra me dar uma facada nas costas. Às vezes até de frente mesmo. Então, eu quando era gerente de loja, tinha umas colegas minhas que quando a gente estudava, elas não olhavam na minha cara, passavam reto. Aí, quando eu era gerente, elas vinham. Oi, se lembra de mim? Pra pegar lugar, pra ver se tinha vaga, pra trabalhar. Então, eu nunca gostei de gente assim. Nunca gostei. Eu tinha essa... Eu sempre tive. Quem puxa saco, puxa tapete. Então, não gosto. Não gosto realmente. Vamos lá, Valéria, né? Gente, o YouTube existe pra isso. Tem muito passapano por aí. Com medo da sinceridade. Ih, aqui é sincericídio, minha querida. Já perdi muita coisa por causa do sincericídio aqui no canal. E tem empresa que não manda perfumes aqui, porque tem medo do meu sincericídio, viu? Pode ficar sossegada. Que aqui, até de parceiro, eu falo. É bom, não é? Parece, não parece. Até de parceiros eu falo, viu? Então, os parceiros que estão aqui, eles estão porque eles confiam no produto, tá? Gente, sem maldade. Mas sempre a sinceridade. Ó, aplausos pra você, viu? Aplaudo realmente, porque tem gente que não quer. Tem gente que quer ser iludido. É. Tem gente que quer ser iludido, sabe? É engraçado isso. É igual o político. Tem gente que sabe. Todo ano vai lá falar. Ah, minha meta é educação, saúde e segurança. Todo ano fala isso, elege a pessoa e a pessoa vai lá, não faz nada daquilo. No outro ano tá lá, batendo na porta, beijando a criancinha, pegando a criancinha no colo, sabe? E vai lá, fala a mesma coisa e não faz. E a pessoa vai lá, não é mesmo? É isso mesmo. Naquele vereador, naquele prefeito. O que mais tem? A pessoa vai lá e gosta de ser iludido, gente. E a mesma coisa na perfumaria, viu? O que eu vejo, assim, que eu já senti por aí. A pessoa gosta de ser iludida. É uma pena. É uma pena, realmente. O sincericídio incomoda não só as empresas, mas as outras pessoas também. É uma coisa que é difícil. Por isso que tem muita gente que não vem aqui pro canal. Venha mais vezes aqui conversar com a gente, viu, minha querida? A gente adora, tá? Um abração. Julinho. Eita, que vento é esse? Derrubou alguns lenços pelo barulho. Lindo esse perfume. Frasco, fragrância que entende perfeitamente. Proposta, gostei dele. Avisei a Fabiana que tá doidinha nele. Preciso passear no espaço Avon da Rosilene, pois estou precisando de uns produtinhos. Obrigado pelo vídeo, Claudinha, mais que linda. Beijão pra você e todas as lindezas do canal. Ah, é abraço, meu querido. Gente, vocês viram o vento que deu? Nossa, veio de repente. Filha, não tava um calorão? Tava, de repente veio o vento. Parado, sem vento nenhum. Mas tava assim, gente, parado. Parecia até aqueles filmes de apocalipse, que não tem vento nenhum. Tá parado. E eu ali, falando do perfume, de repente veio uma rajada. E passou. Só serviu aquela rajada, né? Daí acabou. É, quebrou um quadro meu ali, que tinha vidro, né? Quebrou o quadro, uma pena. Mas foi, mas foi assim. Só veio aquele vento, aquele momento. Ah, que coisa. Muito estranho. É, só serviu pra quebrar, realmente. Enfim, né? Mas o perfume é gostoso, realmente, viu, gente? Um abração, meu querido. No vídeo... Biografia e encontros. Ai, como eu gostei desse perfume, gente. Ai, adorei ele. Vamos ver quem veio. Miriam de Paula. Ele é ótimo. Amei. Pois é, minha querida. Eu também amei. Achei uma delícia, elegante. É o que eu sempre digo. Não quero que mudem ele em nada. Do jeitinho que ele tá pra mim, ele tá perfeito. Pra quem gosta da proposta, né? E eu gosto. Um abração, minha querida. Vem mais vezes conversar com a gente, viu? Maiara Oliveira Silva. Eu gostei do meio pro fim. E peraí, peraí. Eu gostei do meio pro fim. Ficou muito preciso com o célebre. Do Boti, gostei. É princesa. Ai, eu não conheço esse um. Ah, tá. Pra mim, né, novidade que eu não conheço esse. Mas é um perfume mais princesa, realmente, viu? Entra nessa categoria também. Um abração. Ai, gente. Olha, legal. Deu uma referência. Ah, já fofa. Já fofa. Já fofa. Perfumes voltou. Minha querida, quanto tempo você não comenta. Tempo? Põe tempo nisso. Mais de ano que você não comenta aqui com a gente. Nossa, tem um vídeo que eu fiz dos 30 dias do canal e que eu tava agradecendo as pessoas que fizeram parte, que eu ia fechar o canal depois de 30 dias. E eu lembro de ler o nome dela, gente. Ela tá desde o começo e depois sumiu, não apareceu mais. E agora tá aqui, minha querida. Que bom. Seja muito bem-vinda novamente. Gente, venha pra ficar, não some não. Olha. Não sei se ela sumiu, mas que não comentou nunca mais, não comentou. Ô, minha querida, vem conversar com a gente. A gente adora. Olha, que bom. Ela pôs quatro corações e escreveu. O meu chegou ontem. Ah, pelo jeito. Gostoso, né? Ah, ele é muito gostoso, realmente, minha querida. Um abraço. Vem mais vezes, minha querida. Tijolinho, olha. Giovanna e a Barbosa. Oiê, querida, adoro você. Vou querer, mas vai demorar um pouco. Aqui só na campanha. 13 beijos. Nossa, filha, mas você leu muito errado. É que tá assim aqui. Tantem fervando. Então, agora que você leu, lê tudo de novo. Vamos ver. Oiê, querida. Oi, querida. Adoro você. Ah, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Vou querer, mas vai demorar um pouco. Ah, tá. Aqui só na campanha 13 beijos. Só na campanha 13. E eu não sei a campanha que tá agora. Tô tão por fora. Porque a gente só compra da Rosilene M. E tá no site. Então, não tem campanha, né? Eu não compro mais aquela revistinha. Então, não sei. Mas, não sei. Ele é pro Dia das Mães. Tem que ser logo. É. Ai, avô, não tá demorando assim agora? Que estranho. Ah, não. Deve ser logo, minha querida. Se é, pro Dia das Mães. Bom, não sei se ele é pro Dia das Mães ou é dia dos namorados, será? Ai, agora ficou na dúvida. Ficou uma dúvida agora. É, qual será? Mas, é... Depois você conta, minha querida. Quando você comprar, o que você achou, tá bom? Vem contar pra gente, tá? Um abraço. É, que é a Rosilene. No site já tem e dá pra parcelar no cartão. Ah! Isso! É bom que dá pra parcelar. Que maravilha. Eu não sei quanto ele tá. Mas não é caro, caro. A avô não é caro, né? E a Giovânia. Oiê, eu vendo a avô. Vou esperar. Obrigada. A Rosilene. Entendi. Boas vendas. Ah! E ela... Obrigada, querida. Ah, tá. Ela vende. Então, tá esperando. Mas, vocês viram, gente? Já tem lá no site da Rosilene e dá pra parcelar. Ah! Que bom, gente. Que bom. Abração. No vídeo... Um Lavia Belly que até eu usei. Ah, é. Porque eu não sou, né, gente, da turma do Lavia. As pessoas sabem que eu acho lindo, gosto. Mas não é pra mim. Então, e esse daqui eu usei e gostei. A Rita Van... Rita Vanila. Ah, nossa Rita agora é Rita Vanila. Rita Vanila. Ah! Que bonitinha. Ela mudou. Rita Vanila. Amo o Lavia. Perfume da vida. Beijos, Claudinho. Mandou coração. Eu acho um perfumão, gente. Como eu acho gostoso. Mas em mim eu não acho que fica tão gostoso, sabe? É... Não sei. Nas outras pessoas eu gosto. Mas esse aqui, do Valentino, ficou uma delícia. Ficou muito bom. Muito bem feito. Pra mim é... Não sei se na minha pele ele fica muito enjoativo, sabe? Não sei. Não sei. É o Belíssima. E esse do Valentino ficou mais equilibrado. Então eu gostei. É alguma coisa com pele. Não sei o que que é. É... Que bom, minha querida. Um abração, viu? Kit Carson. Olha, já até peguei pra beber agora antes de saber, gente. Olha que coisa. Você adivinou que era ele. É comprido? Mais ou menos. Mas não é só aquele... Não, não. Então vamos beber a água com calma. Por 17 famintos lobos... Hã? Por 17 famintos lobos... Hã? Dizimando desatento... Dizimando desatento o rebanho de ovelhas... Sejamos atentos como a árpia e sociais... Sejamos atentos como a árpia e sociais como as abelhas. Entendi nada. Foi isso que eu escrevi. Deixa eu ler aqui como é que é? Não, deixa que eu leio. Vai, lê. Por 17 famintos lobos... Por 17 famintos lobos... Dizimando desatento o rebanho de ovelhas... Dizimando desatento o rebanho de ovelhas... Sejamos atentos como a árpia... Sejamos atentos como a árpia... Ah, é a árpia? É que não tem acento. Mas é a árpia. E sociais como as abelhas. E sociais como as abelhas. Abraços, like e recado dado. Abraços, like e recado dado. Nossa, que ticar... Você está tão misterioso ultimamente. Que bom, mas eu estranho essa mensagem. Ele está tão misterioso. Eu vou ter que colocar Nazaré. Vou ter que colocar Nazaré aqui de novo? Por 17 famintos lobos... Dizimando desatento o rebanho de ovelhas... Sejamos atentos como a árpia... E sociais como as abelhas. Abraços, like e recado dado. Que recado... Que recado... Que recado diferente, né? Nossa! Gente do céu! Esse está profundo. Esse está... Nossa! Está meio reflexivo, né? Está muito! Gente... Olha... Vou pôr um monte de interrogação aqui em volta... Sabe? Porque... Aqui o Julinho. Disse tudo, meu amigo. E por isso eu agradeço. Kitty Carson é o rimador mais bacana que eu conheço. Só fiquei com dó das pobres ovelhas. Como castigo, pego esses lobos e puxo as orelhas. Isso! Puxo todas as orelhas! E tem o Kitty aqui. Mas quando as ovelhas ficam mais conscientes... Os lobos perdem a força nos dentes. Abraços, querido ursinho! E a Rosilene. Arrasando nas rimas o Kitty e o Julinho. Aí! Olha! Que bonitinho! Eu gosto! Depois você não tem entendido nada! Mas o Julinho é muito inteligente e o Julinho entendeu. E aí veio... Todo mundo aí entendeu. Eu não entendi nada! Nem eu! Mas tudo bem! Se vocês entenderam, tá bom! Não tem problema! A vida tá ali de novo, mas não tá adiantando. Não, não tem problema! Ficou muito... Esquisito! Um abração! Vamos lá! Ah, tá! Top 12 perfumes surpreendentes, o Hanna Cameala. Vamos ver então quem vinha. Hugo Maritã! Quanta elegância! Adoro verde! Por favor, Hanna Cameala, faz o contratipo do Dior Holmes 2020. Fui na Renner e tô apaixonado. Ah, Dior Holmes 2020. Manda pra ela o pedido, meu querido. Manda pra ela! Escreve lá, viu? Ela tá atendendo bastante pedido ultimamente, né? Vocês viram? Escreve pra ela, tá? Quem sabe, quem sabe? Um abração! Janice, que avô! Boa noite, Claudinha e lindezas do canal. O frasco é fofo demais e vamos para mais uma resenha. Ah, é muito lindinho o frasco, realmente, viu gente? Muito lindinho. Ah, eu achei bem assim, né? Trabalhado, muito bonito, realmente. Um abração! No vídeo... Claudinha 457. Vamos ver. Viviane Santiago, Claudinha 20 mil. Mandou muitos corações. Escreveu bom dia. E aí tem Julinho respondendo bom dia. E teve aqui muitos beijinhos, corações, ursinho, lacinho, ramalete. Ah, que coisa linda! Um abração! Fabiana Murena. Eu estou curiosa nesse perfume. Porém, agora fiquei encucada com a performance na minha pele. Ah! Oh, tristeza! E olha que descrição. Sentiu o cheiro dele daqui. Olha! Pois é, ele é gostoso. Mas ele não teve uma grande performance na minha pele, não, viu? Teve uma performance assim que depois tem que dar uma reaplicadinha, viu gente? Não foi assim aquele, não, né? Não foi aquela performance tão grande. Mas realmente, minha querida, tem que se preocupar com isso sim, tá? Um abração. Zuleca. Claudinha, não gosto de chamar perfume de horrível. Mas o óleo mate não deu, gente. Pior que levei ele pra casa da minha mãe, churrasco em família. Quando cheguei, já mostrei o perfume para meus irmãos. Ninguém gostou! Ela pôs, caiu, e deu um monte de risadinha. Acharam um perfume estranho, cacacá. Eu ia dar ele e ninguém quis. Ai, ninguém quis! Udo! Tadinho! Quanto às caixas, jamais jogo fora. São lindas. Ai, o óleo mate da Granado, né? Realmente, ele não é todos assim... Não é todo mundo que gosta do óleo mate, não. Ele tem um cheiro de chimarrão. Tem que gostar. Ai, que delícia, chimarrão! O pessoal aqui toma chimarrão na praia, gente. É incrível, né, filha? É. Eles levam lá a água quente na térmica e levam a cuia, tudo direitinho, e tomam na praia. Aquele solão, né? O solaço lá, eles tomam chimarrão. Eu gosto de o marrom, mas no frio. No calor eu não consigo, não. Mas o pessoal aqui já nasce com chimarrão na praia, não tem jeito. Granado é um capricho. As lojas são lindas. Beijo família incrível e paz profunda. E mando beijos, corações, baleinhas, flores, namastê. E vem Julinho. Eu uso ele junto com o limão siciliano e fica muito bom. Olha que ideia boa! Coisa de pele mesmo. Beijão. Então, Julinho, sabe que eu nunca fiz leire? Olha que pode dar certo, hein? Obrigada, lindo. E mandou carinhos pra ele. Beijinhos e flores. Você tentou, minha querida? Você tentou? Diz aí se ficou bom, porque mais essa dica do Julinho pode ajudar outras pessoas, né? Um abração. Bruno Guedes. Eu sei que esse vídeo é sobre avão, mas o que você acha de fazermos um movimento para a natura voltar com a linha Amó? Ó, que saudades do meu amor, amigo. Eu não conhecia essa linha, gente. Vocês acreditam? E o pessoal fala tanto, né? Ué, todo mundo mandando e-mail lá, falando pra natura. Eu sou, sabe? Eu sou, ainda mais eu que não conheci, tenho maior curiosidade. Nossa, apoio, super apoio. Quem quiser encabeçar a campanha aí, vamos lá, gente. Vamos escrever, vamos escrever. Todo mundo escrevendo aí, vou marcar uma data. Marco uma data. É, vou marcar, ó, né? Hoje não dá. Vamos marcar dia 5 de maio, que eu acho que já deu pra maioria das pessoas assistir esse vídeo. É. Todo mundo mandando dia 5 de maio, uma, uma, mandando. Vamos encher o e-mail lá da natura, falando que eles voltarem com a linha Amó, tá bom? Todo mundo dia 5, escreve lá, já mandei o e-mail, manda o e-mail e manda aqui nesse vídeo. Já mandei o e-mail, já mandei o e-mail pra natura, já mandei o e-mail pra natura. Ou, é, ou põe hashtag, é, Natura volta com Amó, Natura volta com Amó. Vamos fazer uma campanha aí, quem sabe? Até no dia 5, 5 de maio. Vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe? Um abração, meu querido. Marina Barolo, madruguei e já vim assistir. He, 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 ah, minha querida, muito obrigada pelo carinho, um abração. Vem conversar mais, tá? Maiara Oliveira Silva, de forma bem simples, me trouxe a lembrança do célebre do Boti, Florata Love Flower, meu contratipo do idolo e da nuance, está escrito nuance aqui. É o idolo e da nuance, né? Ah, nuance é. Do contratipo, é, então. É, nuance é, mas eu acho que, quem costuma falar nuance, fala nuance, né? Iguais não. Porém, a vibe é essa frutal floral rosado e charmoso. Pra mim, nada refrescante, e sim como se fosse um danoninho de rosas e frutas, um tiquinho em poadas. Leve e princesa. Olha, ela achou que vai na linha do idolo, gente. Não são parecidos, ela disse, mas ela achou que vai na linha. Eu não achei que vai tão na linha, mas aí a impressão dela é a gente respeita, né? E desse célebre aí, é a segunda pessoa que fala. Sim. A segunda pessoa que fala, tá vendo? Como eu não conheci, vai a opinião das duas. Aí, tá vendo? Quem conheceu já tem uma ideia aí, tá vendo? Um abração. Tizia do Ateliê, você vai em barute. Vamos lá. Sempre maravilhosa. Ah, mas eu não falei o vídeo, né? Não. Ah, não, falei sim. O Claudinha. É o Claudinha. Mas qual? É o Claudinha 457. Sempre maravilhosa. Sou órfã do Dolce & Gabbana Red, de 99, 2000. Ah, e aquele lá que foi descontinuado, né? Descontinuaram. É aquele bem ambarado, perfumão, sedutor, muito sedutor. Muita gente ficou órfã dele mesmo. Tem os contratipos, mas alguns contratipos são mais sabonete que ambarado. Então, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado porque não são todos que são parecidos, não. O Zanzibar é um caso. Que ele é mais sabonete que ambar. Então, tem que tomar muito cuidado, sim, viu? Um abração, né, querida? Fafá de BH. Fafá de BH. Ei, Claudinha. É um bom perfume. Fixou e projetou bem em mim. Ah, na pele dela fixou bem. Olha, olha, bom sinal. Mas quanto à fragrância em si, achei bem comum. Não me arrebatou. Ah, olha só. Teve uma performance boa na pele dela. Hum, não é bom sinal, tá vendo? Coisas de pele, né? Mas a fragrância não achou diferente. Um abração, viu? Rosilene M. Bom dia, Claudinha. A casa que fiquei curiosa em conhecer foi a Alder Machado. Você tinha usado o número 8. Ah, Alder Machado, sim. Inclusive, essa semana eu usei os Gropino. E é muito bom. Eles têm coisa muito linda lá, gente. Muito linda. Pena que ele não faz parceria. Porque eu ia, nossa, adorar receber muitas coisas deles. Tem coisas muito lindas lá. Muito lindas realmente, viu? Beijos e rumo aos 20 mil. Um abração, minha querida. Viviane Santiago. Claudinho 20 mil. Like do coração. Ah, abraço, minha querida. Maria Lúcia de Oliveira. Cacacá, meu olfato voltou, graças a Deus. Oh, minha querida, que coisa, né? Que bom. Vou trocar com a Marinette, o Rosa da Macena e Suzete, que não combinou com a minha pele. E a Marinette. Já estou separando os meus pra troca. Eba! Essas duas, né, gente? Que legal. Tem amizade fora do canal. É muito gostoso isso, né? Que lindo. Um abração, viu? E a Regina G com uma florzinha. Ai, abraço. Viviane Santiago. Claudinha, já visitei o maior cajoelho do mundo em Natal. Tem, né? Tem, é lindo lá. Tem o presente e tem parentes que moram em Paralamirim e Natal. Concordo, Natal é lindo, organizado e charmosa. E mandou beijinho de coração. Abração pro pessoal de Natal, né, gente? Merece. E a Maria Lúcia de Oliveira. Ele arrumou os 20 mil, esqueci de falar. Abraço. Agora é um outro vídeo. O lançamento nessa Chegadona Avô. Ah, Chegadona. Que veio, inclusive, esse love aí. Muito bem. Vem nesse esmalte. Aqui, ó. O roxo místico daquela linha de cristais. Ai, gente, é tão bonito. Ai, não sei se no vídeo tá ficando tão bonito quanto ele é pessoalmente. Ele é muito bonito, né, filha? Muito lindo. Muito bonito. Inês Andrade, cheguei. Abração, minha querida. Já chegou ganhando medalhinha, né? Já. Olha. Aísi. Bom dia, Cláudia, Roberta e Claudietes. E mandou abraços e duas xícaras de café. Desejo a todos um lindo final de semana, de muita paz e saúde. Abraços com cheirinho de aconchego. E mandou abraços, presentes, festinha, coração, borboleta. Ah, um abração, minha querida. Caroline Vale. Oiê, Chegadinha. Adoro. Adoro, né, minha querida? É um abração. Julinho. Olá, Claudinha, Roberto e maravilhas desse canal. Cheguei pra terapia. Tô atrasado, mas cheguei. Bora recarregar as baterias. O que importa é que chegou. Febo Granado é comigo mesmo. Sou do time. Uso o que gosto porque sou desses. Exato. Tem que usar o que gosta. Não tem problema, não tem nada disso. Usou, gostou, seja feliz. É assim, não é mesmo? Um abração. E tem mais dele. Seja sempre positivo. Esse seja sempre positivo é um lema que tá na caixa dos... A TVC Gal e Baruch que eles mandaram, né? Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra Família Perfume Nosso. Esse comentário é de quatro meses. Então tava na época ainda, é. E Maria Elizabeth, sofri o tempo. Obrigado, de coração. Desejo um 2022 maravilhoso pra você, todos da família e amigos queridos. Ah, sempre carinhoso, sempre. Abraço. Rita Vanilla, chegando. Rita Vanilla ficou bonitinho, né? Abração. E tem outro aqui. Ah. Essa cor de esmalte que você está usando é linda. Ah, nesse vídeo é o outro, né? É o pistache. Ah, é o pistache? É o pistache. Ah, é muito linda mesmo. É, é o pistache. É o da Avon, aquele que seca em 60 segundos e seca mesmo. Chama pistache. É muito bonito. Um abração, viu? Adriana Pugliese. Adriana Pugliese. Para você, sua família e pessoal do canal. Sinta-se abraçada, tá? Abraços perfumados. Mandou muitos abracinhos. Claudinha, 20 mil. Mandou foguetinho, coração. E vamos em frente. Olha que delícia. Muito obrigada, minha querida. Ai, que lindo. Como eu sempre digo, nunca é tarde para desejar coisas boas para os outros. Aceito de coração aberto e desejo, assim, sabe? O dobro para todo mundo que está aqui ouvindo agora. Quem vai ouvir mais à frente. Muito obrigada por tudo. Agradeço demais. Tanto carinho. Abraço, minha querida. Ai, que lindo. Rosilene M. O Love U é lançamento visando o dia das mães. E o farol e a aurora foi lançado há mais ou menos um mês. Beijos. E a Fabiana Murray. Tô seca por ele. E a Rosilene. Love U? Ele já chegou na loja virtual. Observação. Não gosto disso na Avon. Lançamentos tem no catálogo e demoram para disponibilizar no site. Ah, é. É verdade. É isso mesmo. Isso mesmo. Tem coisas da Avon que a gente não entende, né, gente? Igual aquele negócio que lança aqui e não lança lá na Itália. Tem coisa linda lá que não vem pra cá. É, né? A gente não gosta disso, não. Nem pra cá. Um abração. Um abração. Cheguei. Os esmaltes são lançamentos com edição limitada. Ah, esse aqui. Ela mandou esse aqui e mandou um verde, viu, gente? Chamam-se A Magia dos Cristais. A Magia dos Cristais. E fazendo o Claudinha Flix, notei que você não tinha um Petit Lavanda. E sabendo do amor da Bárbara e seu por essa nota, enviei pra vocês usarem. Gente, é lindo. Beijão e rumo aos 20 mil. É lindo, cheiroso. Nossa, o Petit, adoro. Muito, muito, muito. Nossa, tô deixando ele descansar lá e essa semana nós vamos usar bastante, viu? Nossa, que gostoso. Ele é muito cheiroso. Ele é tão bonitinho, né? Muito bom, até o nome dele é fofo. Petit. Abraço, minha querida. E a Viviane Santiago mandou aplausos. E a Rosilene. Claudinho, fiz igual a você com o creme de mãos. Peguei um pra mim e queria usar sem tirar o lacre. Ah, então, né? Agora tá sem o lacre, gente. Agora a gente já pode usar, né? Fazer assim, né? Vou até tirar o anel. Porque senão fica espaço. O anel é grande, fica espaço sem passar e não pode. E vamos lá, né? Vamos passar. O creme de mão é muito importante. Ai, é cheiroso. Eu falei aquele dia que ele tinha cheiro de moranguinho, assim. É moranguinho. É, mas ele é de romã. É meio frutas vermelhas, não só moranguinho. Ele tem uma mistura aqui. Ele é muito cheiroso. Ele não é... Ele é meio docinho, mas não é tão doce não. Muito gostoso, viu? Essa linha é muito boa. Gosto muito. Um abração, minha querida. No vídeo... Claudinha 572. Viviane Santiago ganhando medalhinha, hein? Olha lá. Bom dia, perfumados e abençoados. E mandou corações. Namastê. Presentinho e lacinho. E Azuleika. Bom dia, lindezas. E mandou olhinho de coração. Julinho, bom dia, Vivi. Amiga mais linda. E ela cumprimentou Azuleika e cumprimentou Julinho. E todos os carinhos e presentes. E todas as coisas mais lindas aqui. Nossa. Olha. Tudo cheio de carinho, ursinho. Coisa linda. Um abração. Kitty Carson. Ah, de novo. De novo. Por mil cigarras tocando acordeon. Como é que é? Por mil cigarras tocando acordeon. Por mil cigarras tocando acordeon. É. Muito grato a Rosilene M. Nossa parceira Avon. Abraços e likes sempre dado. Que bonitinho. E aqui a Rosilene. Amei a Rima. E a Patrícia Moreira. Excelente. E o Julinho. Pelo brilho da couraça de um besouro. Nossa Rosilene M. É joia pura. O verdadeiro tesouro. Ah, é mesmo. PS. Não é à toa que ela só ganha ouro. E aquele de novo. Ai, ai, Kitty. Tu é demais. Nossa. Uma cigarra tocando acordeon. Gente. Imagina uma cigarra tocando acordeon. Mas eu acho que eu já vi. Mil cigarras. Mil cigarras. Mil cigarras. Eu já vi algum desenho nesse estilo aí. Eu já vi. Se eu já vi, gente. Eu vou achar um desenho, uma foto. E vou colocar aqui. 44 minutos. Eu vou colocar aqui. Tá? Se eu já vi. Tocando acordeon. Já vi. Se eu achar, eu coloco aqui, gente. Ah. Que ticasso. Um abraço, viu? Falta muito ainda aí, filha? Falta. Falta. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá, gente? Eu vou parar porque a filha tá começando a tossir. E eu não tô gostando dessa tosse aí. Pois é. Não, né? Não. Tá acabando a bateria ali mesmo. Não, mas é por isso também. Eu sei que é por isso. Eu sei que você se preocupa com essa tosse. Ah. Tá vendo? Não tente me enganar. Não tente me enganar. Eu sei que eu penso. Então, gente. Muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Muito obrigada pra quem tá voltando ao canal. Venha mesmo e fique com a gente. Quem tá chegando agora, seja sempre muito bem-vindo. E pra quem tá sempre aí com a gente, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Um abração, viu? E um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfeito de nós. E cada dia.